Gente, bem-vindos! Hoje eu vou te ensinar uma receitinha incrível, super simples, apenas três ingredientes. Olha, tenho aqui espinafre, dois ovos e aveia e água, né? Água não vou contar como ingrediente. Vamos mandar tudo para o liquidificador e você vai ver que é muito, muito facinho de fazer uma receita super simples, tá bom? Mas existe, claro, algumas dicas e alguns truques aqui que eu vou estar te ensinando durante a receita, tá bom? Primeira coisa que eu vou colocar aqui, olha, eu tenho 150 gramas de espinafre. Eu vou precisar para essa receita dois ovos, um ovinho, aqui o outro ovo. Você que ainda não é inscrito no canal, aproveita esse vídeo, se inscreve aí no canal, tá bom? E vou colocar, olha, aveia. Estou usando aveia em flocos e água, gente, também foram 150 gramas de aveia, tá bom? 150 de espinafre, dois ovos, 150 de aveia em flocos. Agora a água, já está aqui o nosso primeiro segredinho, olha, eu vou colocar apenas meia xícara de água, 400 ml, então vou colocar 200 ml. Começar a bater a nossa receita, vamos lá. Uma pitadinha de sal, sal sempre é a gosto, tá bom? E vou dar uma misturadinha, olha gente, como que ele está grossinho, tá vendo? Olha, mais 200 ml de água. Então eu vou bater por mais um minutinho isso daqui. O que que acontece? À medida que a aveia vai hidratando, ele vai pegando mais corpo, né? Gente, agora então, olha, eu tenho aqui a frigideira, olha como eu sujei ela. Está literalmente suja de azeite, tá bom? Cuidado para não exagerar aqui. E eu tenho aqui, olha, uma concha do nosso preparado. Pronto, que eu vou pôr aqui no meio e vou espalhar bem aqui, olha, na nossa frigideira. Pronto, olha, agora então eu vou deixar ele assar de um lado para a gente virar do outro lado. Bom, passado uns minutinhos, olha como que ele está solto na frigideira. E eu encosto aqui, olha, e não solta nada. Então agora eu vou tirar aqui com muito cuidado e vou virar ele, pronto. E vou deixar ele então assar agora do outro lado. Vamos lá. Bom, com ele agora, gente, olha, está prontinho, vou virar. Eita coisa linda, hein? Está prontinho, vou voltar para lá, pronto. E agora, sugestão. Bom, a receita nossa está prontinha, mas eu vou te dar alguma sugestão para você comer isso daqui, olha. Olha que coisa mais linda, gente. Coloca aqui um tomatinho, já está lindo. Se você quiser também, você pode colocar queijo. Olha aqui. Vou colocar uma fatia bem pequenininha de ricota, também fica incrível. Não coloquei sal, né, no tomate, mas se você quiser, pode colocar. Então agora, olha, só a gente virar e a nossa receitinha já está pronta. Espero que você tenha gostado da nossa receita. Faça porque eu tenho certeza que você vai adorar isso daqui. Até o próximo vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve aí no nosso canal, tá bom?